Eu acho que é ótimo, vamos sair daqui. Está se aproximando da Constellation. Estamos a postos. Comodoro, eu sugiro... Senhor Spock, Kirk nos salvou distraindo. Agora é a nossa vez. Dispare Spasers. Conseguimos. Meia volta. Quero alguma distância. Conseguimos com o motor. Essa máquina parece ter uma esfera defensiva programada. Toda fonte de energia entrando nesse raio será atacada. Senhor Spock, relatório. Dobras e defletores inoperantes por um dia solar. Repalos prosseguem no transporte e comunicação. Nos persegue de novo. Manter a velocidade e distância. Está sugando os sedimentos dos planetas destruídos. Está se alimentando. Podemos manter essa velocidade somente por sete horas antes de acabar nosso combustível. Mas aquilo se recarrega indefinidamente. Então temos que atacar agora antes que fique mais forte. E lógico. Nem podemos destruí-lo e não podemos salvar Riegel. Temos que transportar o capitão e os outros do Constellation. E eliminar a interferência desta máquina. Afim de avisar o comando da nossa frota. Senhor Spock, a interferência diminuiu um pouco. Chame a frota estelar. Não dá. Mas temos comunicação de nave a nave apanhando o capitão Kirk. Põe no áudio, tenente. Enterprise, Enterprise, responda. Senhor Spock, eu continuo no comando e falarei por esta nave. Enterprise é Kirk. Comodoro Decker falando. Mas o que aconteceu? Chame o senhor Spock. Estou no comando aqui, Jim. O que aconteceu, Spock? Nada. Estou no comando de acordo com o regulamento. Já que seu primeiro oficial não queria tomar ação agressiva contra... Quer dizer que você é o lunático que quer destruir a minha nave? Está falando com o oficial superior, senhor Kirk. Chame o senhor Spock. Eu já lhe comuniquei que assumi o comando seguindo o nosso regulamento, capitão. Se tiver alguma coisa a dizer, pode dizer a mim. Só há uma coisa que eu quero lhe dizer, Comodoro. Afaste minha nave daí. Senhor Spock, relatório. Comodoro. Pare aqui. Estamos sem dobras. Defletores esgotados. Transportes em conserto. Estamos utilizando o impulso de emergência. Quanto tempo de consertos? No mínimo um dia solar. Nas condições presentes de consumo, a exaustão da força será muito em breve. Está se aproximando. Tomar ação evasiva, senhor Sulu. Eu já lhe disse que estou no comando aqui e eu darei as ordens, capitão. Nós vamos voltar a atacar. Não com a minha nave. Senhor Spock, afaste o Comodoro Decker imediatamente. É uma ordem. Segundo os regulamentos, você não pode me afastar. Ele sabe muito bem. Para o diabo com ele. Senhor Spock, eu ordeno que assuma o comando sob a minha autoridade pessoal como capitão do Enterprise. Comodoro Decker está deposto do comando. Pois fique sabendo que não reconheço a autoridade em você para dar ordens a mim. Pode assinar um protesto formal na base do comando, supondo que cheguemos lá com vida. Mas agora está deposto. Comodoro, não gostaria de lhe dar uma ordem de prisão? Você não ousaria. Está blefando. Vulcanos nunca blefam. Não. Eu não suponho que blefou. Muito bem, senhor Spock. O comando é seu. Capitão, eu assumi o comando. Ótimo. Agora, senhor Spock. Um momento, senhor. Comodoro. Creio que foi indicado para um exame médico. Senhor Montgomery. Senhor. Acompanhe o Comodoro em ferroaria. Sim, senhor. Comodoro. Amém.